Olá, tudo bem? Como estão? Espero que bem. Olha só, vamos falar aqui um pouquinho de charoto, de tabaco, de cigarrilha. Tabaco, em geral, às vezes eu costumo trazer esse conteúdo por aqui sem me estender muito. São apenas indicações que eu encontrei por um preço bacana, um preço interessante, porque os preços estão assustadores, muito estranhos. Por exemplo, eu comprei esse maço, comprei dois, na verdade, da cigarrilha Flor de la Vega. Eu já recomendei a cigarrilha Flor de la Vega por aqui, só que eu não sabia que vendia em maço. Isso, para mim, foi uma grande novidade. Posso estar sendo muito ignorante no assunto, mas realmente nunca havia visto maço para venda, mas apenas caixinha. E no maço, a gente acaba tendo uma economia. Não vou me estender muito sobre essa cigarrilha, ela é da Nicarágua, é uma cigarrilha muito boa. Já há vídeo aqui sobre ela. Aproveitei também e comprei charutos, petacas, do Diógenes Puentes, várias petacas. Aqui tem algumas. Eu prefiro a caixa, o maço, só que eu não encontrei a venda e o preço aqui pela unidade ficou muito bom. Optei pela charutos online, é uma sugestão que eu dou, não por nenhuma forma de parceria. Queria eu ter parceria para receber algo de graça, mas não comprei. Gostei, eu gosto daquele clube de fidelidade que eles possuem. E os preços estavam em contas. Eu sei que, em conta, né? Eu sei que o preço quanto é elevado também não é culpa da loja. É que os tributos sobre fumígenos em nosso país são muito elevados. O que é uma falha, é uma falha, tem tantas falhas de nosso país grotesco, de nosso sistema tributário. Onde você super tributa uma área e você, na verdade, acaba conseguindo objetivos inversos, né? Quando você super tributa o tabaco aqui, você faz com que as pessoas busquem o contrabando e o descaminho. Essas são as duas opções. No caso, quem fumou cigarro, vai fumar um cigarro de baixíssima qualidade, qualidade ainda muito mais nociva. Vai onerar ainda mais nosso sistema único de saúde e não vai verter aos cofres públicos nenhuma grana. No caso, eu falo daqueles cigarros chamados paraguaios, né? Que não necessariamente são do Paraguai, mas tem esse nome, né? Paraguaios, que são objetos de descaminho ou até de falsificação mesmo. Casos de cigarros falsificados com esterco, eles colocam esterco de animal e apobraiada fuma, né? Essa coisa de, ah, vamos aumentar os impostos aqui. Quem se ferra sempre, meu amigo, é a apobraiada, porque os ricos vão comprar um cigarro bom. Vão ali fumar o seu calto, o antigo calto, né? Hoje é o do Rio, o blend do Rio. E por aí vai. Mas o preço está assustador. Por exemplo, o Flor de la Vega tem aquele charutinho, o Zeppelin. Se chama Zeppelin porque realmente é um charuto curtinho, parece um torpedo e é no formato de um Zeppelin. Então, aquele formatinho. Cara, R$ 1.500 uma caixa com o maço, com 25 unidades, que é a regra hoje, né? 25 unidades no maço. Acredito que vão reduzir para 20, depois vão reduzir cada vez mais. Eu acho que em razão dos preços elevados depois, para não assustarem os consumidores, vão colocar tudo em petacas. Já falei também sobre esses charutos, coronas, mata fina, brevas e outros do The Ocean's Point. Também não vou me estender sobre isso. Mas, enfim, é uma sugestão. Encontrei essa opção do maço de Flor de la Vega. Fica um pouquinho mais barato do que a caixa, porque a caixa, cara, é um desperdício. Eu jogo essas caixas no lixo. Então, é um desperdício de dinheiro. Aí eu vou acondicionar onde? Eu acondiciono no midor ou em uma tapaué com o bôveda. É uma ótima forma de acondicionar fumo, tabaco em geral. Bem melhor do que a caixinha que vem de fábrica. Então, está aí uma sugestão, né? A cigarilha flor de la Vega em maço. Fica um pouquinho mais barata. E essas petacas da The Ocean's Point, eles estavam bem baratinhas, cara. Para o preço médio, né? Que a gente encontra por aí. E são charutos de boa qualidade. Pelo menos para mim, para o meu paladar. Então, fica aí. Sugestões e nas charutos online, algumas pessoas em uns vídeos mais antigos perguntam. Onde é que você compra? Onde é que você compra? E eu não gosto de fazer propaganda, mas acho que é utilidade pública, né? Charutos online, porque tem o clube de fidelidade. Geralmente, eu compenso o frete com o clube de fidelidade. Quase sempre o frete, eu deixo chegar um valor. No clube de fidelidade, próximo do frete que eu pagaria. Então, fica ali seis por meia dúzia. Tem uns descontos, muitas vezes no Pix, por algo em torno de 20%. Geralmente é 10%, mas tem as promoções de 20%. Então, perguntaram em vídeos anteriores sobre onde eu compro. Muita gente perguntou. Aliás, eu não imaginava que vídeos sobre tabaco aqui fossem da URT, algum alcance. Acabaram tendo. E tá aí, compro muito nessa loja, recomendo. E esses dias fiz essas compras por lá. E foram boas compras por um preço que eu considero ainda justo, viável, para se consumir tabaco aqui nesse nosso país, né, cara? Fodido, ferrado, neste grande chiqueiro que vivemos. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL